Vejamos este exemplo para utilizar os operadores booleanos. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma pesquisa por educação de adultos. O resultado foram 189 mil resultados. Vejam agora a situação onde eu coloco o operador booleano AND, que significa que eu quero pesquisas com a palavra educação e, simultaneamente, com a palavra adultos. De 189 mil, passamos para 8 mil. Caso eu utilize o operador booleano NOT, significa que eu quero trabalhos sobre educação, mas que não tenham o termo adultos. Então, pode ser educação infantil, educação ao nível do ensino básico ou ensino médio, mas não de adultos. Outra situação, agora para escolher, não com os operadores booleanos, mas com caracteres especiais, que é a utilização de aspas. Neste caso, só vão ser apresentados os 771 resultados, porque são apenas aqueles que, efetivamente, utilizam esta expressão. Então, são alguns dos exemplos da utilização dos operadores booleanos e dos caracteres especiais que nós podemos ter na pesquisa, no caso, no repositório de catálogo de teses e dissertações.